Olha, eu pensei que ia ser na sequência do primeiro partido, porque hoje era o direito dele, né? Mas se colocaram eu primeiro, então vou falar as minhas propostas. Eu estive aqui num comício aqui domingo, comício tinha lá uma cantora muito bonita cantando, tava parecendo um velório. Eu chamei uma menina lá pra dançar, porque essa aqui galera...